Olá galera, aqui quem fala é o Vírus, estou trazendo para vocês o meta atual da linha suporte de rotação, ou suporte 4 assim como queiram, esses são os heróis mais picados dentro do jogo com maior índice de vitórias, claramente que depende da situação e de como você joga com esses determinados heróis que estão nessas listas, e se eu lhe ajudei, se você gostou do vídeo deixe seu like, se você tem alguma opinião para o canal ou para os vídeos deixe nos comentários, e se você não é inscrito no canal se inscreva no canal, você vai estar ajudando, tá bom, valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri